Que alegria recebê-los aqui, viva o humor de Timor, viva o humor do Brasil, viva o humor do Ceará, viva! A alegria é nossa que tá aqui mais uma vez, ainda mais falando do que a gente gosta de fazer, que é o humor, né Jardilene? É Jardilene que vem lá de Iguatu, não é? Fala no microfone. É, vem lá de Iguatu, Ceará, pra participar desse evento maravilhoso que tá todo mundo convidado, aliás, convidado não, Então, estão intimados, todo mundo hoje pra Timor, pro shopping, uma mostra de humor, gente, todo mundo, gente, vão lá, vão rir, vão se divertir, vocês vão adorar! Bacana demais, olha aí, gente, isso é fantástico, como é legal, é hoje à noite, a partir de que horas? Às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, no shopping, ali na Avenida Piauí, né? É, Avenida Piauí, ali, a Avenida Piauí, ali, o shopping de Timor, no Cocais, né? Cocais Shopping. Ah, no Cocais Shopping, hoje, a partir de 7 horas da noite, todo mundo vai rir. Isso, a oitava mostra Timonense de humor, tá todo mundo convidado pra assistir. Todo mundo convidado, é a oitava mostra, né? A oitava edição do nosso presente. Olha que legal, vocês têm um grupo, né? Lá de teatro, né? É, o meu grupo de teatro, eu tava pro grupo de teatro, que completou 15 anos agora. Certo. No dia 23, nós completamos 15 anos, e a nossa forma de homenagear, né? De comemorar, é fazer. De agradecer, né, querido? De agradecer à população, e aproveitar, falar e fazer cultura no nosso município de Timor. Mas não tem coisa melhor. Cultura é uma das coisas mais importantes que pode dizer. Educação e cultura, em primeiríssimo lugar, sempre. Aonde se investe, aonde o governo investe em educação e cultura, ele não constrói muito presídio. E às vezes não investe na... Ela diminui muito, diminui pra caramba. E às vezes não investe na gente que vai ali, que é intrometido, vai lá e faz o negócio acontecer. Mas a pessoa precisa... Tipo, eu trouxe... A gente importou a Jadilene, que vem lá do Ceará, vai pra Timor, pra fazer um evento totalmente de graça pra população. Sim. Olha só que importância, que coisa bacana. E vem do berço do humor, né? Nossa, sim. Porque, indiscutivamente, é o berço do humor, o grande Chico Anísio. A gente teve grandes... A gente tem pessoas magníficas no Ceará. O Ceará levou o humor pro Brasil todo e pro mundo, e fez com que as pessoas, os outros estados, começassem a consumir e fazer humor. Cada estado fazia o seu humor, não é verdade? O Ceará é o berço do humor, indiscutivelmente. Não é verdade? Sim. É sim. Através do Ceará, tá aí, existe muitos humoristas, né? Em outros estados que vêm pro Ceará, aprendem um pouco do nosso humor e quando volta, já lança novos humores. E o que é que faz o Ceará ter esse humor? É a seca? O que é? O que é aquela seca danada? Por que que todo mundo do Ceará... Porque o Cearense é incrível. Como o Cearense é bem-humorado, sabe? O Cearense é muito bem-humorado, ele gosta de contar piada, ele gosta de brincar. É da essência dele, é do DNA do Cearense, sabia? Ah, é verdade, nós Cearense, a gente rir da nossa própria desgraça. Exatamente. Acontece uma coisa com a gente, tá aí, já começa, né? Já começa, exatamente. Já cria uma história, menina, aconteceu isso, e aí pronto, começa. É verdade, mas é incrível, mas é verdade, como é bacana de verdade isso, ser humorista e essa faceta de vocês maravilhosa. Eu me lembro bem que o Ceará, não sei se ainda funciona assim, mas em todo o barzinho ali na Beira-Mar, tem um show de humor e é bacana, as pessoas vão, o povo faz fila para assistir o show. Ainda continua do mesmo jeito? Olha que patrima. Toda semana, todo dia tem humor, o pessoal vai, realmente as filhas, porque eu acho que o melhor remédio, né? É sorrir. É sorrir. Quem sorrir tem tudo. É bom demais, você ri, às vezes você traz alegria para o pessoal, às vezes a pessoa está triste aí, numa brincadeira, né? Numa alegria, você contamina a pessoa, a pessoa, ai, volta a ser alegre de novo, eu adoro essa pessoa. Você fica mais em Guatu ou fica em Fortaleza? Como é que é? Ah, sim, eu viajo muitas, como eu sou de Guatu, eu passo mais tempo em Guatu, mas sempre vou, porque assim, lá eu trabalho, eu não sei se você conhece, com a Luana do Crato. Sim, demais, sei quem é, amiga de um grande amigo meu, do Siddhartha. Pois é, o Luciano Lopes, que inclusive a Jade Lenda, esse personagem, foi mais através dela, que quando eu criei, eu faço trabalho mais de divulgação. Sim, sim. Porta de loja, propaganda, né? Em mídias. Aí, quando eu conheci ela, disse, não, seu personagem se encaixa com a Luana do Crato, vamos para a TV. Foi onde eu fui para a TV Diário. E tive a honra de conhecer o Paulo Diós, né? A nossa querida Raimundinha. Fantástico, que era meu amigo querido, que não está mais conosco aqui. Fez muito show em Terezinha, era meu amigo, um dos maiores humoristas que o Brasil já teve, tá? Ele e o Ciro, os dois, aquela dupla perfeita, maravilhosa mesmo, não é? Agora me conta o que tu vai fazer hoje à noite, eu vou me sentar bem aqui, faz de conta que eu estou sentado lá no Shopping Cocais e você vai entrar aqui e vai fazer seu show. Dois minutos de show. Eu vou sentar aqui pra ver, vamos lá. Oi, gente, cheguei! Linda, bela, bonita. Olha, gente, primeiro eu queria rezar o namorado. Só que assim, gente, eu tenho um pouco de trauma na questão do namorado, porque eu sou virgem ainda, né? Olha, olha o horário, viu? É, gente. Mas é, né? Porque assim, os namorados que eu arranjo, por exemplo, eu arranjei outro dia um namorado, nada contra de mal. O bicho era tão magro, tão magro, gente, que quando ia tomar banho, tomava banho deitado pra não sair pelo ralo. É verdade. Gente, outro dia esse meu namorado, ele é tão magro que ele ficou doente. Levei ele pro hospital. Sim. Eu com o pedaço dele, ele se doutou, pelo amor de Deus. Faça uma caridade, aplique num lugar macio. Aplicaram na chinela havaiana que ele fez um zinho. Pois é, não só pra você ver, o bicho é magrinho. Magro demais. Mago véi. Pois é, magro. Sabe aquele magro? Não, aí ele tinha... É um sonho sexual. Olha, eu vou ficar até em pé. Uma coisa básica. Ah, sim. Aí ele queria fazer sexu, sabe o que é, né? Não, não sei o que é. Olha, sexu, por causa do horário, eu vou explicar. Sexu é um kisuki do Dragon Ball Z, que você faz gemexerão. Né? Pois é. Aí ele disse que queria pular de cima do guarda-roupa. Eu disse, pronto, eu fiquei lá, né, preparado, sem ter... Menino, quando esse homem pulou, eu disse, fala, cadê o homem? E passa uma hora, duas horas, três horas. Não. Aí eu liguei a lâmpada, meia luz. Menino, esse homem era tão magro que ele via planando assim, ó. Dá no dia de chegar ali embaixo. Pois é, acredita. Pense na bagaceira. Tudo isso você vai ver hoje e outras coisas também, porque o humor, acima de tudo, é muito bacana. E a gente tem que prestigiar os achistas, e vamos prestigiar os achistas da cidade de Timão. Você, que eu tenho uma audiência, essa hora a concorrência fica com ódio. Mas eu comando, pode acreditar que nesse momento, até as outras emissoras que fazem o programa dessa hora, eles estão com o programa, mas estão vendo a gente aqui. Pois é, isso fica igual a Toyota em Porto Morto, né, que o povo diz, todos se tremeram. Então, já a noite de vocês não podem perder, vai ser bacana. Convida mais as pessoas para ir bem para cá de novo, que é muito legal. Quero que vocês fiquem mais um pouco aqui, a partir de sete da noite. Isso, a partir das dezenove horas, no Coca-Shop, é uma programação totalmente gratuita. Gente, só tenho essa cabeça de serenço, mas eu não sou serenço, eu sou de Timão. Só queria sair até, é, eu tenho essa dúvida, vou fazer um DNA por aí, gente. Mas hoje, às dezenove horas, você aí de casa é nosso convidado para uma programação totalmente gratuita, oitava mostra do Timão nesse de humor, uma realização do W Grupo de Teatro. Olha, que bacana, vocês não podem perder, vale a pena ir, sorrir é muito agradável e muito bom, e faz muito bem para a pele e para a saúde, né?